Olá, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Nós estamos no módulo 2, capítulo 1, páginas 26 a 28. Hoje nós vamos estudar um pouquinho de poesia, poesia visual. Os poemas visuais, eles combinam o significado das palavras com a expressividade da imagem. As letras formam um desenho no papel e ampliam o sentido das palavras. Vamos ver esse poema aqui do Léo Cunha. Água. Aqui ele coloca a disposição das letras no papel, formando aqui uma imagem de uma água saindo da torneira. E essa água saindo da torneira aparece como um fio de água. Aí ele vai aumentando as letras para cascata, depois cachoeira e catarata. Ou seja, ele vai engrossando este fio de água até chegar a cascata, catarata, que é um volume maior de água. Então, ele utiliza as cores, a cor negra, o fundo negro, para representar a água transparente, as letras brancas, para representar a água transparente e a água correndo, como se estivesse em uma cachoeira até chegar aqui a catarata. Então, ele evoca em nós a imagem da torneira, da cascata, da cachoeira e da catarata. Quais foram os recursos que esse poeta utilizou? Bom, ele utilizou, como eu disse, a cor preta e a distribuição das palavras no papel. Foi o que ele utilizou para criar a imagem, né? Esses recursos, eles fazem parte da construção do sentido do poema. É necessário que sejam feitas bem colocadas aí no papel as palavras para dar esse efeito. Sem esses recursos, os poetas, eles teriam de usar palavras para expressar suas ideias, né? Então, aqui a gente vê que ele cria a imagem da torneira, depois da cachoeira, depois vai até a catarata, para não precisar de usar palavras, né? Nós sabemos o que são. Ele utiliza a palavra, mas o formato aqui, que vai criar a imagem de cachoeira até chegar em catarata, ele faz isso só com a disposição das palavras no papel. Bom, nós temos aqui alguns autores importantes da poesia concreta no Brasil. Essa poesia, ela faz parte do movimento chamado Concretismo, né? Que em 1952, eles, esses poetas já saíram nessa revista Noigandres. E em 1856, houve uma exposição nacional de arte concreta de São Paulo. E eles foram os principais autores que participaram dessa exposição. Então, é o Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Despe Natari e Cassiano Ricardo e Paulo Leminski. Aqui eu tenho a imagem dos três principais, né? Que é o Augusto de Campos, Haroldo de Campos e o Despe Natari, eles são os principais. Os outros também fizeram a poesia, mas elas não aparecem aqui na imagem. Vamos lá analisar algumas poesias rapidamente. Aqui é o poema Luxo, lixo, luxo, lixo, né? Do palavra luxo, ele forma a palavra lixo, né? Na poesia visual, geralmente os poetas utilizam uma variedade de recursos expressivos e eles vão combinando esses recursos de diferentes modos, a fim de proporcionar ao leitor não só o entendimento, mas não só o entendimento do significado das palavras, mas também as impressões e as sensações que estão associadas às imagens formadas, né? Aqui seria o infinito, né? O símbolo do infinito, né? E dois olhos, né? Aqui, primeiro, o poeta usa a imagem dos olhos, né? E que formam o infinito. Com a palavra infinito, ele vai falar dos olhos, né? Então, tem tudo a ver, assim, a palavra com a imagem, né? O poema concreto, ele é mais do que palavras. Ele é também um trabalho de arte visual. O poeta, ele utiliza a sua escrita para construir figuras ou dar forma à sua poesia. E aqui, nesse poema, ovo, novelo, é que ele lembra, né? A forma do novelo e a forma de um ovo, né? Mais ou menos ovalado aqui, aqui as laterais, né? E vai chegar a feto, né? Feito dentro do centro que está aqui, seria a bolsa, né? Onde ficaria o feto também, né? Tem um formato meio que de ovo. Aqui já uma espiral, né? Dizendo o quanto que a vida, que o mundo roda, né? Roda a roda, né? O tempo passa também, as coisas mudam, saem do lugar. Vejo círculos, retângulos, quadrados, cilindros. Parece que tudo não passa de um absurdo e eu faço parte dessa circunstância. Então, aqui ele cria a imagem, né? De uma roda também. E essa imagem espiral aqui, ela simboliza o movimento. Vamos ver. Em cada um desses textos aí, o verbal e o visual, eles se entrecruzam e criam os efeitos de sentidos. Aqui nessas poesias, não há preocupação com os versos e ritmos, mas sim com as imagens que se criam a partir do uso das palavras. A figura em espiral, ela dá a ideia de movimento. E, assim, a roda também dá a ideia de movimento, né? E esse formato de roda também. Muito bem. Aqui nós temos a lei, né? O artigo 6, né? Formando a lei que, com as palavras, finge, finge, finge que funciona, né? Finge, finge que funciona. Então, formando aí uma crítica, né? A lei, será que funciona? E a imagem seguinte, uma xícara de café, né? Aqui tem o formato da xícara de café e a fumacinha do próprio café aqui, fazendo onda, assim, como se estivesse saindo café quentinho, né? Então, ele também utiliza a imagem, né? Para criar o efeito, né? De sentido da palavra café e criar a sensação na gente, né? De tomar um café quentinho, quem gosta, né? Aqui nós temos a palavra destino sem vida, sempre escorrendo entre os dedos. Destino sem... Destino sempre, né? Escorrendo entre os dedos, sem vida, né? Escorrendo entre os dedos. Nada podemos fazer. Tão veloz, sem piedade, onde parar? Não sabemos. Então, vem a questão do destino. Como a gente não sabe, né? O destino, ele é certo, né? E é imperativo, né? O nosso destino. E aqui, a vida escorrendo entre os dedos, né? É uma interrogação, né? A vida, a gente não sabe o dia de manhã, então é uma interrogação. Também simbolizando aqui. Esse fluir da vida, né? E essa coisa de escapar, né? Entre os dedos, né? Seria... A gente não consegue segurar, né? A vida. Muito bem. Vamos corrigir um pouquinho de tarefa agora. Vamos na página 27. Quais foram suas primeiras impressões sobre esse poema? Comente. Então, ele está falando desse poema aqui. Quais foram as primeiras impressões? Bom, o que eu posso sugerir para vocês é que esse poema, ele cria em nós a imagem da torneira e a sensação de ver a água escorrendo, né? Após ler a 2, após ler as palavras que formam o poema, o sentido do texto ficou mais claro? Com certeza, né? Número 1, interpretação escrita. Observe como foram organizadas as palavras no poema água e responda as questões a seguir. Por que as palavras foram organizadas dessa maneira no poema letrado? Bom, elas foram organizadas assim porque elas foram organizadas assim, dessa maneira, para formar a imagem da água caindo, né? De uma torneira, cascata, cachoeira, catarata. Assim como já analisamos. A letra B. Escreva de forma linear o texto que compõe o poema. Bom, torneira, cascata, cachoeira, catarata, né? Letra C. Se as palavras fossem organizadas no poema do modo como você escreveu no item B, o sentido do texto seria o mesmo? Por quê? Não, não seria, gente. Porque a imagem formada pela disposição das palavras é a que ajuda a construção do sentido do poema. Letra D. Assinale a alternativa correta a respeito do modo como as palavras foram separadas nesse poema. É a segunda opção, né? As palavras foram separadas de forma irregular, né? Página 28. Número 2. Explique por que as palavras que formam o poema foram separadas de maneira diferente. Elas foram separadas dessa maneira para indicar a quantidade de água em cada uma delas, né? Com menos fluxo e uma torneira, passando pela cascata, cachoeira, até chegar à catarata, que tem um fluxo de água muito maior. Número 3. Assinale a alternativa correta a respeito do poema lido, né? A opção é a segunda, né? A forma e o conteúdo constroem o sentido do poema. Número 4. Quais são as principais diferenças entre o poema As Formigas e o poema Água? Bom, o poema As Formigas segue a estrutura canônica, né? Ou seja, aquela estrutura linear organizada em versos e estrofes, além de apresentar rimas. Já no poema Água, as palavras são dispostas de modo a formar uma imagem que contribui para a compreensão do sentido do texto, não é? Ok? Então, onde foram publicadas essas poesias? Essas poesias foram publicadas em livros, né? Muito bem. Nós encerramos aqui nossa aula de poesias. Vocês já viram alguma coisa sobre isso também comigo na aula online e ao vivo, né? E agora só vamos encerrando aqui, tá? Eu quero agradecer a paciência, a tolerância, porque eu tô tentando fazer o meu melhor, mas não sai sempre, né? Beijo grande pra vocês, muita paz. Beijo grande pra vocês. Beijo grande pra vocês. Beijo grande pra vocês. Beijo grande pra vocês. Tchau.